Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi. Eu estou vindo aqui, através dessa fala, que nós vamos apresentar, a partir de agora e no vídeo que é a seguir, o livro dos médios para umbandistas. Esta semana, nós vamos fazer uma série com quatro capítulos que nós vamos falar de obsessão. Então, esses vídeos, eu já tinha feito eles, e esses vídeos ficaram muito bons, apesar de ser muito bons, a fala, mas você vai ver que são vídeos de dois anos atrás, eu ainda não tinha muito conhecimento das questões de audiovisual, mas são vídeos que ficaram com um tema muito legal, eu achei interessante retornar, e faz parte do livro dos médios para umbandistas. Fiquemos, então, com o livro dos médios para umbandistas, no tema Obsessão. Muita cheia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez trazendo algumas reflexões dentro do espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje, eu queria trazer um tema muito controverso, no sentido, entre o espiritismo e a umbanda. Muitas vezes, eu quero falar do tema sobre obsessão. Talvez eu faça alguns vídeos para que esse aqui não fique tão longo, e provavelmente a gente vai ter vídeos sequenciais essa semana, que são todos eles correspondência desse primeiro. Nós vamos ter um segundo, terceiro, talvez até quarto. Então, o tema é Obsessão. Primeiro lugar, saber como a obsessão se forma, que tipos de obsessão tem, como se faz um diagnóstico de uma obsessão, como tratar uma obsessão, e um tópico que seria a obsessão na umbanda. Porque aqui, eu estou me baseando em estudos da doutrina espírita que falam sobre obsessão. E, basicamente, eu vou começar o seguinte. O corpo físico, ele... o corpo físico não. O do espírito a um corpo físico encarnado, nós temos espírito, pele espírito e o próprio corpo em si. A obsessão, ela é uma interferência na energia do perispírito, que, com a sua intensidade e profundidade e permanência, ela pode atingir as fibras celulares do corpo físico. Então, nós vamos ter, dentro de tudo isso, um processo que é um processo espiritual. Mas aí, nós vamos ver o seguinte. É espiritual em que sentido? Do espírito para o desencarnado? Do encarnado para o desencarnado? Do desencarnado para o desencarnado? Ou do encarnado para o encarnado? Tudo isso são tipos de obsessões. Nós vamos ver nisso aqui que a gente quer falar. Então, eu vou fazendo algumas leituras e vamos explicar, dentro dessas leituras, a compreensão disso aqui. Então, por exemplo, existe um mecanismo de obsessão. Como é que se processa o mecanismo de obsessão? A obsessão é um espírito com o outro. Um espírito tentando subjulgar o outro. E aí, não interessa aonde eles estão. Se é no plano astral, no plano espiritual ou no plano encarnado. E existem várias variações sobre isso. E aí, eu vou fazer essa leitura aqui. É o pensamento contínuo, fluxo energético, incessante, revestido de poder criador, inimaginável. A corrente mental, segundo anotamos, vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes. Eu vou explicar isso aí. Da usina física, ou seja, do corpo físico, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para serviços de emissão e recepção ou exteriorização do próprio pensamento e assimilação dos pensamentos alheios. Ou seja, ele está dizendo o seguinte. O nosso fluxo mental, ele mexe com a energia de fluidos energéticos. O nosso pensamento, ele mexe com o fluido vital, com o fluido cósmico universal. Esse processo de mobilização do fluido vital, seu próprio, pelo pensamento, ele vai atuar em todos os nossos chakras, em todos os nossos plexos. Todo chakra, ele tem nervos que se juntam ali e formam plexos. Esses plexos nervosos, eles dão uma manifestação física, certo? E quando ele diz aqui, olha, os recursos de serviços de emissão e recepção, ou seja, ele cria, através do teu pensamento, recursos que você pode emitir energia e recursos que você pode receber energia. Vamos ao mecanismo de obsessão. O mecanismo da obsessão, ele ocorre entre espíritos normalmente desencarnados para encarnados. Mas não é só isso, tá? Aí, como é que processa? A gente falou do fluido, que o teu pensamento manipula fluidos. E esse fluido, ele pode ser tanto recebido quanto impulsionado. A inoculação de fluidos tóxicos a nível do seu campo eletromagnético pode afetar o perispírito e a estrutura mental, repercutindo, então, no corpo físico. Basicamente, é um espírito externo a você, com a força do pensamento dele, manipulando as energias do plano espiritual, introduz na tua energia do teu pensamento, do teu perispírito e podendo repercutir fisicamente isso. Então, energias tóxicas que afetam o ser, no caso, encarnado aqui nesse exemplo. Ele continua, nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal. Ou seja, ele vai afetar nervos, órgãos motores e órgãos no campo frontal. É onde 90% das obsessões ocorrem e dá continuidade. Procurando evidenciar essa relação entre as doenças mentais e nervosas com as privações de neurotransmissores cerebrais. Ou seja, chega um momento em que vai realmente afetar os neurotransmissores cerebrais. Os obsessores, comumente, se assoreiam, se senhoreiam dos neurônios numa região do cérebro chamada hipotálamo, acentuando a sua própria dominação sobre o feixe nervoso do cérebro, do córtex cerebral na área frontal, nessa parte aqui da frente. Controlando as estações sensíveis do centro coronário. Ou seja, nessa questão ele induz uma energia no teu lobro, no teu perispírito e ele vai afetar o seu ori, que é o chakra coronário. Ele pode causar desequilíbrios como inibição das funções viscerais, mediante influência mecânica sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso simpático e parasimpático são sistemas autônomos. É um sistema, por exemplo, seu pulmão, independente da tua vontade, ele está funcionando. O teu intestino, independente da tua vontade, ele está funcionando. O teu coração, independente da tua vontade, ele está funcionando. O sistema simpático e parasimpático são aqueles responsáveis pelas funções autônomas, aquelas que funcionam independente da sua vontade. Nos casos de loucura, propriamente dito, aqui ele está vendo já um quadro avançado de obsessão. Se rompe a harmonia da ação entre a alma e o cérebro. Ou seja, o espírito e o cérebro, eles ficam desconexos. Talvez, tendo observações de realidade diferentes, e vamos dar continuidade para a gente... Harmonia da alma e do cérebro. Do ser pensante e do órgão de manifestação do pensamento. A loucura psíquica, moral e por obsessão. Então, ele está fazendo estudos de questão de desequilíbrio neurológico, desequilíbrio psiquiátrico. E ele fala, olha, isso pode ser de uma forma psíquica, de uma forma moral e de uma forma de obsessão. Sempre, aí ele fala, sempre tem influência espiritual em cima disso. Aí ele continua. Essa interferência espiritual ocorre por uma interposição do fluido do espírito obsessor entre o agente e o instrumento. Ou seja, entre agente e o instrumento. Então, o espírito obsessor, ele vai interpor a energia dele com a de quem está sendo obsidiado. A alma pensa. Mas seu pensamento não pode utilizar o seu cérebro. Então, muitas vezes, o que o obsessor faz? Você tem lá o teu cérebro funcionando com as movimentações. Mas quem dá o fluxo neurológico do pensamento é o espírito que está habitando aqui. Quando um espírito obsessor interage nisso, é como se cruzasse as estações. Uma estação de rádio começasse a receber outras informações. E aí o cérebro não consegue atuar de maneira harmônica. Tanto na loucura quanto na obsessão, o espírito é lúcido. Ou seja, ele não pode atuar em cima do espírito. Mas ele atua em cima do perispírito e atua em cima do corpo físico. Consiste aí, caso com o outro, o mal. E que, tanto num caso como no outro, o mal consiste na irregularidade da transmissão ou manifestação do pensamento. Ou seja, fica o pensamento irregular. Ora o do ser que está aqui, ora do ser espiritual que está tentando afetar. A ação fluídica do obsessor sobre o cérebro, se não for removida a tempo, dará necessariamente um resultado de sofrimento orgânico. Depois um sofrimento na questão física e também com outros tipos de influências deletérias. Então a gente vai parar por aqui. Depois eu vou fazer um novo vídeo falando sobre os efeitos. Hoje falamos sobre o mecanismo. Amanhã deve sair o vídeo sobre os efeitos da obsessão. Acha meus irmãos?